Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, aqui no nosso podcast, eu sou a Carol Sackler e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio o pastor José DEC, seja bem-vindo, pastor, é uma honra. Honra a mim, muito obrigado. É uma honra nossa, pastor Adriano, seja bem-vindo, pastor. Ativa, Carol. Muito obrigado. E hoje, pastor Adriano, nós vamos receber muito conhecimento do pastor José DEC, né, pastor? Com certeza. Nosso decano, ele é o nosso decano. O nosso decano, né. Pastor, pessoal de casa, nós estamos aqui hoje, nós vamos falar do capítulo 17, tá até aqui, né, do evangelho segundo escreveu João. Eu acho que é um dos capítulos mais conhecidos, né, do evangelho. É bem conhecido. A oração sacerdotal, talvez o mais conhecido, né, João? Eu acho que o mais conhecido. Essa oração, pastor, ela é muito interessante. É uma oração que Jesus fez antes de ser preso e da crucificação. Toda vez nos evangelhos a gente ouve muito assim, Jesus se retirou para orar, Jesus subiu ao monte para orar, mas uma oração registrada de Jesus, eu acho que nós temos só de João 17, né? É, especificamente, a oração mesmo registrada é só de João 17, né? A oração do Pai Nosso? É um ensino, um ensino que Jesus deu para os discípulos deles, que pediram. Os discípulos pediram, né? Pediram. Ensina-nos a orar. Na verdade, a oração do Pai Nosso ali é um modelo de oração. Uma instrução. É um modelo, né? Ali você encontra todas as áreas onde nós devemos focar quando nós fomos orar. Não tem problema nenhum, né, pastor Zé Deque? Nós repetirmos a oração do Pai Nosso como ela está lá. Não é pecado. Não. Mas também ela não é só para aquilo, né? Não é só para isso. Ali é um modelo mesmo. É um modelo, né? Você vai dirigir essa oração ao Pai, ele está no céu, vai santificar o nome dele no momento da oração, vai desejar que o reino dele venha completamente sobre nós e assim... Vai pedir perdão e perdoar. Vai pedir perdão. Inclusive, você vai ver que antes do pedido, né? É o Pão Nosso cada dia, primeiramente, a gente antes de pedir, você tem que adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, né? Então, assim, às vezes a gente... Como é que você fica vigiando ninguém para orar? E até a gente, se não tiver cuidado, às vezes a necessidade é tão grande que você vai primeiro no pedido antes de adorar, né? Mas o modelo da oração está lá, hein? É no Mateus 6. Isso. E aqui, então, é a única oração que nós temos, assim, realmente uma oração de Jesus registrada. Isso. Né? Uma oração longa, registrada. E, né, eu não sei qual porquê que é, só essa ficou registrada, né? Porque, imagino, se todas tivessem ficado, passou? Teve um evangelista desse aqui que falou que se fosse registrar tudo que Jesus falou, não existiria lugar de registrar livro, nem papel, nem cinto. João falou. João falou. Não tinha nem como, né? Não tinha como registrar. Milagres. Milagres. As orações. Tudo que fez, né? Mas, de qualquer maneira, o capítulo 17 é uma oração, ela tem uma finalidade, né? Tem. Igual você falou, quando Jesus se retirava para orar, era um momento de intimidade dele e do Pai. Sim. Então, talvez seja por isso que não ficou registrado, era um momento dele e do Pai. Tanto é que quando Jesus vai falar sobre, é um pouquinho antes da oração do Pai Nosso, no capítulo 6, um pouquinho antes, né? Capítulo 6, versículo 9, é o Pai Nosso. Um pouquinho antes, ele vai falar para nós não fazermos como os fariseus, né? Que oravam pelas ruas, né? Querem se amostrar. Ele falou, quando você for orar, entra para o teu quarto. Então, ou seja, ele estava falando de um momento de intimidade. Um momento secreto, só seu de cima. E era justamente isso que Jesus fazia no momento que ele se retirava, né? Era uma oração dele e do Pai. Agora, essa aqui é uma oração que ele fez. É claro que primeiramente ele começa falando desse relacionamento dele com o Pai, mas logo na sequência ele já vai orar pelos discípulos, pela igreja, pelos futuros crentes, né? Então, essa oração, ela tem essa finalidade. Essa, então, vamos começar, pastores. Então, o pastor Adriano já até começou a falar, o pastor Zadek. Primeiramente, ele começa orando por ele mesmo, Jesus. Ele fala assim, né? Depois, vem ali uma continuação do capítulo 16, aí no 17 já começa. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pastor Zadek, por que que fala assim? Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu. Tem algum significado, pastor Zadek, pastor Adriano, nesse olhar para o céu? Me parece que é uma própria intuição, né? Ele ia orar ao Pai. Lugar de ver mais o infinito, que é o pra cima, é o céu. Jesus olhou para o céu e falou, seu pai. Aí começou a oração dele, dessa forma. Ele olhou para o céu, porque ele olhou para o lugar que estava, que supõe-se... Está o trono. Está o trono do Deus, está no céu, nas alturas. Vamos voltar, bater na tecla lá do Pai Nosso, né? Como que ele começou a oração lá também? Pai Nosso que está no céu. Que está no céu. Então, além de dirigir os olhos para onde realmente Deus estava, está, né? Tanto é que Isaías também, no capítulo 6, ele diz, né? Isaías teve a visão de Deus assentado num alto e sobretudo no céu. Então, além de dirigir os olhos para Deus, você vai ver também a questão da intimidade, né? Deus. Fala também de intimidade com ele, né? Intimidade. Levantando os olhos. Intimidade. Isaías 66 também fala, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Isso aí. Quando ele fala assim, pai, chegou a hora, eu posso dizer, pastor Zedeck, pastor Adriano, que essa é a hora prometida? A hora tão esperada, a espera já há 4 mil anos, a hora, né, que, a hora de cumprir a promessa de Gênesis 3, 15. Eu posso dizer que chegou a hora? Eu acho que eu incorporo isso tudo, porque quando ele falou, chegou a hora, ele estava dizendo assim, tudo que eu tinha que fazer, pai, eu fiz e deu tudo certo. Ensinei, mostrei a tua glória para os meus filhos que estão vindo, se eu me desço, mostrei deles a tua glória e tudo mais, então, dei toda a instrução que eles precisavam, eles entenderam, estão crendo que eu vim do pai, então, agora, para mim, chegou a hora, eu concluí tudo que eu tinha que fazer na terra, está concluído. Agora, a semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente? Posso também dizer isso, pastor? Principalmente, né, Carol, porque aqui, ó, você vai ver que o capítulo 17, o capítulo 18 de João já vai falar dele no Getsemane, e dali para frente, o processo da condenação, da crucificação, da prisão, então, assim, essa expressão é chegar da hora, pai, aquilo que eu vim fazer aqui, está chegando o momento, né, e aí ele até diz, né, ó, é chegado a hora, glorifica o teu filho, ou seja, no ato, no ato que ele iria realizar, né, que era o seu sacrifício, e a gente vai ver aí também, na sequência, você até já leu o versículo, é, para que o filho também glorifique o pai, então, não só Deus iria glorificar a Cristo, é, através do sacrifício, como o sacrifício de Cristo também glorificaria o pai. Isso tudo na hora marcada, na hora certinha de Deus. Na hora certa. Na hora certa. É. Eclesiastes 3, né, pastor Zeneck? É. Todo o propósito. Há um tempo determinado. Há um tempo determinado. Pastores, como que é profundo, né, uma pequena frase, pai, chegou a hora. Chegou. Só essa frase daria um estudo, assim. Muito extenso, né. Muito extenso. O que que Jesus tava dizendo ao pai quando essa chegou a hora? Era tantas coisas, né? Tantas coisas, né, principalmente o ato de reconciliar a humanidade com Deus novamente. Foi a hora de, sei lá, o destino do mundo. Tudo. Assim como o capítulo 3, né, de Gênesis, é, é o capítulo, né, da tristeza da humanidade. O pecado. O pecado. Onde o pecado entrou, e aí eu creio que foi o pior momento da história da humanidade. Independente... É o capítulo mais triste. Mais triste. Independente dos momentos difíceis que a humanidade já tem passado, como guerra, como pandemias, né, como mortes, guerras de matar milhões, mas o capítulo mais triste da humanidade é o capítulo 3. É o momento mais triste, né, o pecado chegou. E agora nós vamos ver aqui, ó, o Senhor dizendo, pai, tá chegando a hora. Hora do quê? De tudo aquilo que o pecado arrancou, eu trazer de volta. Olha o versículo 2. E Jesus ainda está orando pra ele. Pastor, essa hora, a hora que ele fala assim, pois ele deixa autoridade sobre toda a humanidade, é como se Jesus é a obra da redenção, ele é o administrador, e nós, a raça humana, somos os beneficiários. Cristo. Porque Jesus falou assim, a linguagem da minha Bíblia, que é um pouco divina, assim como lhe desse poder, que Jesus estava falando de uma terceira pessoa, que era ele mesmo. Que era ele mesmo. Assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe desse. Falando dele, falando com Deus, de Jesus. A vida eterna é essa, que conheçam a ti só, único Deus verdadeiro, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a missão de Jesus na Terra, ele veio para fazer isso, ele veio para mostrar que Deus era o único Deus verdadeiro, o Pai dele, o Pai que ficou no céu. E, ele falou que isso era a vida eterna, é saber que Deus, é o único Deus verdadeiro, que ele sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio para resolver o problema da humanidade, morrendo na cruz, derramando o seu sangue para salvar todos os homens que aceitarem esse sacrifício, aceitarem esta obra expiatória que ele fez no Calvário. É a redenção. A redenção. A redenção da humanidade. E, pastora Adriana, aí ele fala assim no versículo 4, eu te glorifiquei na Terra, contemplando, completando, desculpa, a obra que me destes para fazer. Ele glorificou, vamos ver se o senhor entende o que eu quero perguntar, e depois o pastor Zé Deque pode até complementar. Pai, eu te glorifiquei na Terra, ele está falando na Terra. Glorificar a Deus é fácil, hoje, eu quero aplicar. Por exemplo, no meu lar, no meu trabalho, na minha igreja, na minha comunidade, porque se Jesus glorificou a Deus, eu penso assim, na Palestina, naquela época, de baixo, de fome, de escassez, de sol, de cansaço, de perseguição, de poeira, ele glorificou. Fora essa questão, a gente pode entrar também num momento difícil espiritual, né? Sim. A gente vai ver pela profecia de Isaías, 53, que quando ele aparecesse, ele apareceria como no meio de uma terra seca. Não foi fácil ele glorificar a Deus naquela época? Não, é outra coisa, nós vamos ver também que quando Jesus, ele aparece, Deus estava em silêncio há cerca de 400 anos. Aí você começa a imaginar, se no período dos profetas, o povo já andava em desobediência, tendo profeta Deus falando, agora imagina Deus ficar em silêncio há 400 anos. Como estava a vida espiritual daquele povo? A gente não aguenta nem uma semana hoje no pastor Sabeque. Tanto é que a liderança religiosa, ela é combatida por Jesus constantemente, que eles estavam totalmente fora do propósito de Deus. Então, quando se trata aqui que Jesus glorifiquei o Senhor na terra, envolve uma... Obediência? Uma sequência de coisas. Primeiro, obediência, né? Igual você falou, em várias áreas, Deus foi glorificado através da vida de Jesus, na vida espiritual que ele levava, uma vida de oração, uma vida de simplicidade, de humildade. Mateus 11, 28, né? Olha, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, totalmente oposto a uma liderança religiosa que era soberba. Que ela queria ser vista como sendo superior às outras pessoas. Aí você vai ver, daí a pouco, Jesus ensinando os discípulos. Pega uma toalha, pega uma bacia. Alguém diz, mas não... Não pode lavar meu pé? Não, o meu não. O Senhor é o Senhor. Eu falo, não, se você não me deixar lavar, então Jesus mostrando... Você não tem parte comigo. Exatamente. Aí Jesus mostrando, ensinando como que deveria se portar diante de Deus. Então você vai ver aí que tudo isso glorificou. E culmina, o alto de tudo isso, Deus ser glorificado, é na própria morte de Jesus Cristo. Então seja, é durante toda a vida de Jesus, o ministério, depois a morte e a ressurreição. É, culmina aí nessa glorificação do Pai de um modo geral. Como o pastor Zedeck disse, o Pai foi glorificado de uma forma tão especial, né, que ele trouxe a humanidade novamente para ele. E pastor Zedeck, por que é tão difícil para a gente, eu acho que hoje em circunstâncias até mais fáceis que Jesus enfrentou, glorificar a Deus? É porque a vida de obediência, ela é difícil mais. E para glorificar a Deus, nós temos que obedecer. Obedecer a quem? O próprio Deus, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus para a nossa vida. Então, glorificar a Deus, tem que viver uma vida com Deus, vida com Jesus, né, para continuar aprendendo dele sempre, obedecendo ele e querendo saber, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para me agradar ao Senhor mais e mais com a minha vida. Então, é difícil por isso, porque eu tenho que viver uma dedicação pessoal para essa causa de glorificar a Deus. Se não existir uma dedicação pessoal, ninguém consegue glorificar a Deus. É renúncia, né, pastor? É negar eu mesmo. É renúncia. Paulo escreve em Romanos capítulo 7, versículo 18, Paulo diz assim, olha, porque eu sei isto é, na minha carne não habita bem algum. Ele até diz, né, quando eu quero fazer o bem... Eu não faço. Eu não faço, mas o mal sem querer eu faço. Aquele que eu não quero fazer eu acabo fazer, né? Exatamente, então, é aquela questão, né, obedecer é difícil por quê? Porque nós ainda, mesmo tendo Jesus, somos donos de uma natureza ruim. Essa natureza, ela pende sempre para a desobediência. Que é o pecado. Mas de contraproposta, você vai ver que a responsabilidade de negar a nós mesmos não é de Deus, é nossa. É nossa. É. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Paulo escreveu em Colossenses, no capítulo de número 3, versículo de número 5, né, Ele diz, mortificai os vossos membros que estão sobre a carne, então, sobre a terra. Então, essa responsabilidade é nossa. Então, por isso que é tão difícil obedecer. Mas quando obedecemos com a ajuda do Espírito Santo, Deus também é glorificado através das nossas vidas. Amém. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Do leste de Minas Gerais, de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho, agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas. Liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você é aluno e acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de mil alunos formados. Agora, chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33-999-12-5953. Estamos aqui com o pastor José Deque e com o pastor Adriano, falando do capítulo de João 17. No primeiro bloco nós falamos, né, quando Jesus intercede por ele mesmo, mas orando por ele mesmo. E agora, nesse segundo bloco, pastores, vamos falar da segunda e terceira parte dessa oração. Quando Jesus ora pelos discípulos e depois Jesus ora por todos os crentes, pro futuro, pra igreja, por todos aqueles que iriam crer. Quando ele depois começa a orar, na intercessão que ele ora por si, depois ele ora pro próximo. Começa a partir do versículo 6, pros seus discípulos. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste, e eles eram teus. Tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Aqui Jesus está falando dos discípulos. Pastor, eu até anotei aqui, pastor José Deque, por que que tem primeiro Jesus ora por ele, e depois pelos discípulos? Por que que tem uma sequência, a sequência tem uma lógica? Ele estava, como que, na linguagem humana, se justificando diante de Deus, se declarando, né, se apresentando e se declarando. Senhor, eu fiz a tua vontade, dei pra eles tudo que o Senhor me mandou dar, a tua palavra, eles ouviram, entenderam, e tal. Então, eu estou me apresentando aqui nessa condição. Fiz tudo que eu tinha que fazer, o que tinha que ser feito, o que o Senhor me deu pra fazer, eu fiz. E agora, eu vou interceder por eles, que eles precisam muito também do Senhor, né. Então, pastor Zadek, pastor Adriano, foi uma, posso falar que foi uma oração familiar, uma oração de despedida? Essa dos discípulos? O nome da oração é oração sacerdotal, né, e era justamente a finalidade do sacerdote. O sacerdote, ele tinha a função de interceder, no Antigo Testamento, uma das funções do sacerdote, além de oferecer sacrifício, era interceder diante de Deus pelo povo. Então, essa oração é conhecida como oração sacerdotal, porque Jesus, ele faz essa função de sacerdote, que é apresentar aos discípulos, ou seja, a obra estava realizada. Aquilo que deveria ser feito para que pudesse conectar o homem, a humanidade, a Deus, estava sendo feito através dele. Então, Jesus falou, olha, agora, pai, eu quero já interceder por aqueles que, através do sacrifício, retornarão a ti, né, estarão contigo. Então, Jesus estava, a partir daqui, ele vai apresentar, né, como sacerdote, pedindo a Deus, o pai, que viesse ajudar os seus discípulos nas dificuldades, no dia a dia, né. Na missão que eles teriam. E, principalmente, o fato de Jesus retornar para o pai, né. Ele retornaria. Ele retornaria para o pai, então, pedindo a bênção de Deus, para que Deus pudesse guardar os discípulos a partir daquele momento. E, pastor Zé Deque, nessa oração, né, que está lá do versículo 6 ao 19, que ele está orando pelos seus discípulos, Eu acho que Jesus, ali, se a gente analisar bem, ele faz quatro pedidos para o pai. Ele pede para a preservação dos discípulos, ele pede para a consagração dos discípulos, ele também pede para a unificação dos discípulos, e depois ele pede para a glorificação. Está certo? Por que essa ordem? Por que, né, preservação, consagração, unificação e glorificação? Eu entendo que Jesus estava, ele estava fazendo essa oração com todo o conhecimento que ele tinha dos seus discípulos, e ele conhecia todas as áreas de necessidade dos seus discípulos. Então, ele começou pedindo a Deus para guardar os discípulos dele. No versículo 4, nós lembramos assim, E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me desse, para que sejam um, assim como nós. Então, ele falou assim, ó, guarda eles, preserva eles, não deixa eles cair no engano de Satanás, não. Porque Satanás é astuto, ele é enganador, terrível. Então, Jesus estava pedindo, guarda eles, Pai. Eu estou saindo do mundo, eu estou indo para ti, mas o Senhor guarda eles. Guarda porque eles precisam muito do Senhor. E para que eles sejam um. Para que sejam um. E a unidade aqui é importantíssima, é fundamental, não. Porque Jesus ensinou que nós devemos ter todos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, os mesmos desejos, né. As mesmas convicções, falar a mesma língua, as mesmas coisas. Então, ele queria isso do povo. Porque isso une, isso realmente agrega. Se não houver esses princípios que Jesus ensinou, que Jesus desejou e ensinou, não havia como agregar a igreja, agregar um corpo. E, pastor Adriano, quando ele fala assim, ele fala, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Aí, depois ele fala, eu não peço que os tirem do mundo. Eu só peço que os... Livro do mal. Livro do mal. Eu acho tão interessante essa passagem, porque a gente fala muito do mundo, está no mundo, mas Jesus falou assim, eu não estou te pedindo que o Senhor os tirem do mundo. Havia uma carreira, né. A carreira está para... Inclusive, o escritor Hebreus, ele fala no capítulo 12, né. Correndo com paciência a carreira que está proposta. Então, ou seja, há uma carreira a ser percorrida. Uma maratona. Uma maratona, né. Capítulo 9 de 1 Coríntios, Paulo também fala sobre isso, né. Que há uma maratona, um caminho, um percurso a ser percorrido. E aí, aquela coisa, independente das lutas e das provações, Jesus está falando assim, pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, porque tem um percurso para ser percorrido, mas que nesse percurso o Senhor possa os livrar do mal. Aí, aquela coisa que a gente sempre fala, né, e já ouviu bastante também, a oração não deve ser, Senhor, tire essa prova, mas me ajuda a passar por ela. Deus não livra da provação, porque inclusive é uma das características aqui dessa terra. João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, há um percurso, né. Então, aqui, Senhor, não os tire do mundo, porque tem um período para eles, mas enquanto isso, vai livrando eles do mal. Vai ajudando, né, Senhor. Vai dando graça. Passa a ideia que fosse lá no Salmo 84, e fala assim que, no Salmo 84, fala do Vale de Baca, o Vale das Lágrimas, ou o Vale até do Bálsamo. Lá, quando eles faziam a peregrinação, a ida até Jerusalém uma vez no ano, né, os israelitas, eles tinham que passar pelo Vale de Baca. Era o percurso ali mais difícil. Só que ali no vale, tinha alguns poços que eram cavados pelos antigos peregrinos, mesmo se secasse, depois, às vezes, chovia, enchia, mas ali tinha uma árvore, uma árvore, uma balsameira, né, e ali exalava um bálsamo perfumado, e ele era até de efeito medicinal. Então, quer dizer, nós estamos no mundo, né, nós vamos ter que percorrer esse percurso, mas a bálsamo. É um vale, né, é um vale, que nem o do 23 também, né, o vale da sombra e da morte. Isso, é o vale da sombra. Mas nesse percurso aí... A bálsamo. Tem bálsamo. Tem bálsamo no vale, no deserto? Tem bálsamo. Tem água, refrigério. A palavra de Deus, o Espírito Santo operando nela em nossos corações, é o grande bálsamo que nós temos, né. É a palavra e o Espírito Santo... O Espírito Santo que nos ajuda. Que nos ajuda. Temos dela pra nós nos ajudando, nos encorajando, nos ensinando, né, que o Espírito Santo é um ensinador também, ele ensina. O que nós não entendemos, ele ensina tudo. Então, nós aprendemos, é o bálsamo. Quando Jesus disse no capítulo 14 de João, eu estou voltando o pai, mas enviarei um outro consolador. Consolador. Isso. A expressão outro aí é um outro da mesma qualidade, com a mesma essência. Da mesma natureza. Da mesma essência, mesma natureza. E a palavra, né, original que Jesus usou, né, que é paracletos, ela tem uma diversidade de significados, né. É o ajudador, é o fortalecedor, é o consolador, é o defensor, é o aliado, é o advogado. Então, pra cada situação... Ajudador. Pra cada situação das nossas dificuldades, o Espírito Santo, ele tem uma qualidade específica pra nos ajudar nessa carreira aí, né. Na verdade, é porque durante essa maratona aqui no mundo, Jesus sabia que sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não conseguia. Impossível. Impossível. Não, por causa da nossa natureza, né. Apesar de sermos de Jesus, nós não perdemos a nossa natureza pecaminosa. Depois dessa oração pros discípulos, Jesus ora pra nós. Aí ele já intercedeu pro futuro. Qual a importância disso? Isso aí é fundamental, né. Ele falou assim, pai, não peço apenas por isso, mas peço também por aqueles que vão ser ganhos através da pregação deles também, que eles vão se multiplicar, vão se multiplicar mesmo, e eu peço por eles também que vão aceitar a nossa mensagem, a minha mensagem, que eles vão pregar também. Oro por eles e oro por aqueles que eles vão ganhar pra mim também. Oro por todos eles, né. Então, nós fomos alcançados com essa oração de Jesus e muitos outros vão ser alcançados ainda enquanto tiver tempo. Nós temos a obrigação de evangelizar, de falar de Jesus para as pessoas, eles vão ouvir, vão acreditar, vão aceitar e vão ser abençoados também, como nós somos abençoados. A oração não se perde. De maneira alguma. Ela não tem um tempo determinado assim, não? Não, não. Inclusive eu estava meditando sobre isso aqui enquanto vinha pra cá e eu até pensava, né. Então, assim, quando nós passarmos por momentos difíceis, dá uma corridinha aqui no 17 de João, você vai ver que o próprio Jesus orou e a gente vai encontrar força aí pra caminhar, né. Eu posso até usar essa oração com o Senhor, Senhor. Jesus já orou por nós, tá aqui. Dê graça pra vencer, o Senhor já orou. Então, isso aqui é um conforto. Eu creio nessa oração, Senhor, me ajuda. O Senhor falou aqui. Tá aqui. Isso, isso. Não seria fácil, mas o Senhor... Cumpre em mim essa oração. Cumpre em mim essa oração. Jesus já intercedeu por mim, Pai, já pediu. É claro que nós não podemos deixar de orar, né. Claro, sim. Porque tem uma galera que eu ponha fora, não, nós não precisa de orar mais não, porque Jesus orou por nós. Calma lá, né. Mas isso aqui eu acho, eu vejo como um conforto, né. Um conforto. Um conforto. Meu próprio mestre disse que não seria fácil, mas Deus estará, ou estaria conosco, ou está conosco pra nos ajudar nessa batalha aí. E eu vou usar essa expressão entre aças. Deus gosta que a gente relembre a Ele, né, da palavra dEle, né. Eu gosto, eu gosto. Pastor Zé Deque, né, com a permissão do pastor Adriano, queria pedir que o Senhor se despedisse pra nós, o pessoal que está em casa, deixasse uma mensagem. Quero agradecer a oportunidade do meu irmão Cadrão. E que, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe poderosamente cada ouvinte, cada pessoa que está participando, vendo aqui o nosso comentário aqui nesse momento. Obrigado. Amém, amém. Carol, muito obrigado, né, pelo convite, de podermos participar. Eu gosto muito, né, de estar nesses programas, nesse podcast, falando da Bíblia. Falar de ensino comigo. É uma delícia, né. Ah, eu fico todo entusiasmado. Mas muito obrigado, que Deus abençoe você, os nossos telespectadores. Quanto ao pastor Zé Deque, é uma honra poder participar juntamente com o Senhor. Temos uma grande consideração e valeu mesmo. Deus abençoe a todos. Amém. Até a próxima edição e fiquem com Deus.